A gente agradece, lembra apenas o avisozinho finalzinho mesmo, rapidinho. Eu esqueci de colocar no slide. É a nossa décima marcha nacional de defesa da vida, que a FEDEF está participando, ajudando. Lá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 14 horas, lá no Eixo Monumental, a concentração em frente à torre de TV, no dia 30 de maio, uma terça-feira, duas da tarde. Fale com o seu chefe, peça para liberado do serviço, depois você compensa as horas, ele tem um dever de lhe atender, porque você pode alegar o motivo religioso. Então, a décima marcha nacional pela vida contra o aborto, o movimento Brasil Sem Aborto. Sigam nas redes sociais Brasil Sem Aborto, Facebook, Instagram e no site que está atualizado, brasilseaborto.org. É claro que vocês sabem. O Espiritismo nos ensina que não existe karma propriamente dito. Não existe karma inexorável. Allan Kardec sempre se preferiu dizer lei de causa e efeito, porque o bem que fizeres aqui na Terra até o advogado em qualquer parte nos ensina, então o bem que a gente faz modifica a nossa programação reencarnatória. E por isso, na epístola de Pedro 4.8, a gente vai escutar, ele ensinando que o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Se a gente cometeu um aborto, se a gente pagou um aborto, se a gente induziu alguém e influenciou, nós podemos reparar o nosso erro defendendo as mães, as gestantes carentes, as crianças evitando a legalização do aborto no Brasil, que faria os números multiplicarem ainda mais, com mais sofrimento para as crianças e para as mães. Ajudando o movimento Brasil sem aborto. Participando das manifestações das Marchas Nacionais de Defesa da Vida. A última foi agora, dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Eu não vi ninguém de vocês lá. Nenhum de vocês. Eram uns 15 espíritas só lá. Ainda está, levei minha mulher ainda para contar. Então, precisamos ajudar. Está aí o Supremo Tribunal Federal, vai legalizar, legislar que não pode, dizer que não é crime aborto de criança, da mulher que teve zika, apesar que só de 1% de mulher que tem zika, tem crianças com microcefalia. A própria pesquisadora que descobriu a microcefalia e a zika, ela é espírita e vai dizer que só 1% das crianças tem microcefalia. Aí não, o Supremo vai dizer, não pode matar, só pode saber se tem microcefalia no quinto mês de gestação. Se for ter que abortar, vai ter que ser... Com mais de 5 meses, um aborto tardio, perigosíssimo para a mulher. E por sofrimento imenso para a criança. Então, a gente tem que explicar. Tem que saber disso, não é? A gente vai ver aqui um pouco mais. Olha aqui, mitos e verdades. Olha aqui como existe uma imprensa. A imprensa é vítima da mentira. Existem pessoas que não são isentas, recebem dinheiro. Recebem dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Planet Parenthood, que é uma clínica abortista nos Estados Unidos que ganha milhões de dólares por ano realizando aborto. E eles querem legalizar em todos os países, sobretudo no terceiro mundo, para que não haja tanto pobre no mundo. E agora a gente está vendo o problema da previdência. Está tendo que todo mundo agora ter reforma de previdência. Porque não nascem mais crianças. Não tem mais crianças para contribuir. Jovens, novos para contribuir. Todo mundo ficando velho. Aí vamos ver. Primeira coisa, a mentira é que eles são só 13. A gente vai aproveitar e tentar terminar aqui no horário. Primeiro, eles dizem que milhares de mulheres morrem por amor do clandestino no Brasil. Não é verdade. Está lá no DataSus, do órgão oficial do Ministério da Saúde, que o número de abortos totais por ano, de vários tipos de aborto, de eclâmpsia, de criança que morre dentro do ventre da mãe, só morre cerca de 80 a 90 mulheres por ano em todo o país. De aborto clandestino, a doutora Marli Virginia, daqui do GDF, ela fez uma pesquisa. Em 2006, ela investigou, foram 12 mortes de aborto clandestino no país inteiro, no ano. Se fosse verdade, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu de aborto clandestino. A gente tinha amigas que morreram de aborto clandestino, parentes. Quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Clandestino, levante a mão, por favor. Quem conhece alguém? Olha, nós somos 200 pessoas aqui. Ninguém convidou. Eu já fiz a palestra mais de 100 vezes. Ninguém levantou a mão. Uma vez só uma pessoa levantou a mão. É mentira. Não morrem milhares de mulheres. Agora a gente escuta isso, a imprensa repetindo. É propaganda nazista. Uma mentira repetida mil vezes acaba passando por verdade. Agora morrem milhões de crianças em todo o planeta. 50 milhões de crianças por ano. Nós matamos todo ano. Somente porque legalizamos. Mito 2. ocorrem milhões de abortos no Brasil. Não é verdade. Não tem estatística. Tem estimativa. E eles sempre aumentam. O doutor Bernard Natherson foi o maior artista do mundo. Mais de 5 mil abortos esse homem fez. Quando descobriram o ultrassom, ele viu um feto, um bebezinho, fugindo da cureta. E quando é alcançado, estraçalhado pela gulireta, ele abre a boca dando um grito. Um grito silencioso. É o nome do filme. Tem na internet, no YouTube. O grito silencioso. Se a gente fez um aborto, vamos reparar os nossos erros. Jesus ensina porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. Vamos dar os abrigos. Se não puder adotar uma criança, tem um bebê. Se não puder, adote. Se não puder, adote emocionalmente. Visite uma vez por mês um abrigo de crianças. Leve carinho. Leve orientação. É o que as crianças mais precisam. Elas não precisam de dinheiro. Elas precisam de amor, que é o alimento das almas. E de orientação. De alguém que pergunte como é que está o estudo. Como é que está frequentando a evangelização e tal. Orientação. Como é bom ter uma mãe. Alguém que a gente possa contar no planeta. Então, a gente pode fazer. E ele vai dizer que eles multiplicavam os números por 10, por 100. Diziam que tinha um milhão de abortos nos Estados Unidos em 1970. O que não era verdade. Eles sabiam que era no máximo 100 mil. Mas esse número não interessava para eles. E pela Suprema Corte lá, do mesmo modo que aqui no Supremo Tribunal Federal estão tentando. E vão conseguir ilegalizar o aborto no Brasil. Os ministros todos estão a favor. Quase todos. A gente não pode deixar isso acontecer, meus amigos. O aborto é solução. O aborto, além de matar a criança, somente prejudica a mulher. Provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psíquicos. Nas mulheres como? Orgânicos, hemorragia, perfuração doutra, infecção generalizada, morte. Está nesse livro aqui, Tratado de Econologia, do Williams Hoffman. Mesmo um aborto na clínica, no hospital, com a melhor coisa, pode e acontecem mortes nos Estados Unidos. Vejam o filme Blood Money, está lá no YouTube também, da Estação da Luz, investigando, mostrando quantas mortes acontecem dentro dos hospitais, das clínicas, que inclusive vendem os órgãos das crianças. A Planet Parenthood já tem vídeos mostrando eles vendendo fígado, cérebro de criança para pesquisa e para outras coisas. Então, é um problema sério. Olha aí, pode acontecer câncer de mama, amamentar uma criança é o que mais protege a mulher de câncer de mama. O câncer que mais mata as mulheres é o de mama. E amamentar uma criança protege muito a mulher contra o câncer de mama. Reduz bastante, eu não sei o percentual. Então, pode produzir câncer de útero, de ovário, gravidez etóxica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de astro, complicações tardias, frigidez, vai perder o prazer sexual, mulher. E esterilidade, não poder ter a benção na maternidade nunca mais. Levar essa reflexão no seu corpo espiritual, no perispírito. Sofrer no mundo espiritual de obsessões graves. Reencarnar e não poder ser mãe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos impedir que as nossas... Vamos divulgar, as mulheres têm que ter direito à informação, isso não é divulgado para elas. Essas pesquisas não são divulgadas porque a imprensa, porque os governos são quase todos abortistas dos países de primeiro mundo. Lá no Uruguai, diziam que tinha mais de 30 mil abortos por ano. Quando legalizaram, viram que não passava de 3 mil. E o número todo ano agora aumenta lá. Está explodindo porque aumenta. Aí a pessoa diz, não, quando legaliza diminui. Que mentira a pessoa. A mulher diz, ah, eu vou abortar. Mas agora que legalizou, não vou mais abortar, não. Que maluquice é essa? As pessoas estão abortando como se fosse adconcepcional. Tem jovens com 18 anos na Inglaterra que já abortaram duas vezes. Os médicos estão assombrados com isso. Tem mulheres entrando na justiça, dizendo lá na Suécia que legalizou há muitos anos e outros dizendo que elas estão entrando na justiça, na Espanha para condenar o governo que não explicou que se ela cometer seu aborto ia ter depressão ia ter esquizofrenia, ia ter dependência química muito mais ricos de suicídio. Não é dito para as mulheres. A gente está aqui em favor das mulheres também não é só das crianças. O Espiritismo tem uma única exceção para o aborto é no caso quando oferece riscos para a vida da mulher. Porque a gente sabe que ela pode ter depois aquela criança. Mas hoje é raríssimo isso acontecer. Com a medicina, a gente conta um caso de um milhão que a gente precisa matar a criança. Ou pode ter o parto prematuro. Criança com 4, 5 meses hoje sobrevive na UTI. Quantos casos a gente tem? 500 com 500 gramas nascendo. Então a gente já viu aqui. Psicológico, síndrome pós-aborto, queda na autoestima, acimento de culpa, frustração do instinto materno, auto-obsessão, que é pior do que a obsessão espiritual, a influência dos espíritos atrasados. A gente mesmo, com sentimento de culpa, com sentimento de culpa. É péssimo para a gente isso. Quem puder, assiste uma palestra minha chamada Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Ela é gravada nos DVDs ou nos CDs de MP3, quem quiser lá fora. Toda renda é por cento do Espírito André Luiz. Tem lá sobre depressão e alegria de ver. A gente fala, não, é uma palestra só sobre auto-perdão. Como Jesus é maravilhoso e nos perdoa sempre. Psiquiátricos, ansiedade generalizada, neurose, sinudo pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo, sete vezes mais índice de suicídio. Abortar, isso não é dito para as mulheres. A mulher tem o direito de escolha. É mentira. E em quase 80% dos casos, a mulher é obrigada a fazer o aborto pela família, pelo pai. Ela não é livre. E depois que a criança nasce, todo mundo se apaixona por ela. Ela teve a escolha, sim. Ela pode escolher engravidar ou não. Porque tem anticoncepcional hoje. Tem preservativo? Tem tudo. Se a gente legalizar, vai aumentar o caso de AIDS. Porque o pessoal já não usa camisinha. Vai usar menos ainda. Não é? Depois de gerar um bebê, ela não pode matá-lo, pois o corpo dele não pertence. É outro DNA. É filho do pai, não é filho dela da bênção, não. Por que ela tem o direito de matar? Não. O Chico vai dizer que é um aborto, é um crime difícil de ser caracterizado, de ser identido, porque a vítima não pode se defender. A criança não tem como se defender. E tem um espírito lá. Desde a concepção nos ensina o livro dos espíritos, não é? Ah, vamos legalizar o aborto pelo SUS. O SUS está morrendo criança com paralisia cerebral, porque não tem leito de hospital para elas nascerem. Porque não tem lugar. A gente vai separar os leitos agora, para colocar, para matarmos nossas crianças. Nazarene, porque as mãezinhas estão morrendo, é perigoso o aborto inseguro. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos dar colete de balas, prova de balas, e fuzis para os estupradores, porque eles estão também matando as pessoas, estuprando com muito risco para eles. As crianças também, criminosas, vamos dar colete de balas e fuzis para eles, para eles poderem matar em segurança. Olha que absurdo que a gente quer fazer. Quer dar meios para as pessoas cometerem crimes em segurança? Não vamos impedir. Agora vamos apoiar também as crianças, as mulheres, como a gente quer ver aqui. O aborto diminuiu as mortes maternas. Mentira também, porque na hora que legaliza, o número de abortos duplica, triplica. Aí aquele número, como é mais seguro, mas mesmo assim acontece mortes, o número de mortes acaba ficando equivalente, mais ou menos equivalente. O que diminui a mortalidade moderna é a assistência, é pré-natal, é isso tudo. Legalizar o amor diminuiu a prática. Todos os países onde pesquisou, todos, Suécia, Estados Unidos, o aborto explodiu. Só não aumentou mais, você sabe por quê, nos últimos anos? Por causa da pílula do dia seguinte, que é também, na maioria das vezes, abortiva. Estão abortando com a pílula do dia seguinte. E porque os números são mentirosos. Eles diziam que era um milhão, quando era só 100 mil, quando legalizou. Está vendo? Só deu 100 mil. Quando legalizou, diminuiu. Não, é porque era mentiroso o número, a estimativa, para conseguir legalizar. E a imprensa não questiona, não tem estatística, não tem censo de aborto no Brasil, nem em quase lugar no mundo. Então aumenta. A pílula do dia seguinte não é abortiva, é abortiva, porque depois de algumas horas acontece a fecundação, então, se tomada após algumas horas, provoca aborto. E é uma bomba de hormônios, prejudica a saúde da mulher. É dez vezes mais a quantidade de hormônios do que um anticoncepcional comum. Diminui a taxa de natalidade, já vimos aqui, não é verdade, a pessoa sabe disso. O aborto de ANSF preserva a saúde da mulher. Não, o trauma do aborto é maior do que ter uma criança. Mesmo que a criança não viva, que viva alguns segundos, alguns minutos, a mulher não foi quem a matou, não fica um sentimento de culpa. Lamenta, claro, a perda de um filho. Mas quantos espíritos vão reencarnar ali, mesmo que seja alguns meses, alguns dias, algumas horas, para ter a bênção do esquecimento, para recompor o corpo espiritual que estava completamente danificado por causa, às vezes, de um suicídio, de um tiro na cabeça. Por isso, muitas vezes, a microcefalia e a anencefalia, aliás, é necessário abortar para salvar a mãe. Hoje, não precisa mais. É muito raro isso. E o último mito, gestão a criança deficiente físico ou mental prejudica a mãe. Não é verdade. Quem tem um filho deficiente mental ou físico, sabe como são crianças dedicadas, ficam com os pais o tempo todo. O Romário tem uma filha, diz que a vida dele é a Lívia, a filhinha dele e vários outros, não é? A gente sabe disso, Diogo Mainardi, e tantas outras pessoas que têm filhos, não é? E não é verdade que adolescentes pobres é que morrem por aborto, não. Fizeram pesquisa, isso aqui tem pesquisa. A mulher que aborta no Brasil tem entre 20 e 29 anos, trabalha, tem um parceiro, é casada, e pelo menos um filho já tem. Está fazendo aborto para não ter mais filhos. quando é uma bênção para nós recebemos mais crianças aqui na Terra e não sabe o que é poder reencarnar, sobretudo num lar espírita, meus amigos, não é? Então, assim, soluções para a gente concluir? Aprovar o Estatuto do Nascituro. Está lá tramitando na Câmara. Eu falei para o doutor Luiz Bassuma, o ex-deputado que promoveu esse Estatuto. O doutor Bassuma está errado, não é Estatuto do Nascituro, não. É Estatuto da Mulher Gestante. Por isso que não foi aprovado se fosse dito que era o nome da mulher, porque é para a mulher mesmo, é para proteger a mulher, para dar recurso, para dar salário para ela, o menino que tem hoje dentro de daniar, bota esse pai para pagar a pensão. Por que o Estado tem que pagar? Não, vamos aprovar, sim. Vamos pedir aos nossos deputados parlamentares para aprovar o Estatuto do Nascituro, responsabilizar o parceiro, não é? Sobretudo nos casos de estupro, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando em suas necessidades. Várias casas espíritas, eu não sei se aqui tem, tem programas de apoio a gestantes carentes, lá na FEB, lá na Comunhão, várias casas. A gente tem, vamos estimular. Tem a Associação Santos Inocentes, que são católicos, que ajudam as mãezinhas, evitam o aborto. Quando tem as crianças, tem mulher que era prostituta, quando nasce a criança, deixa a prostituição, deixa a dependência química. Há um filho, transforma a nossa vida, não é? Ampliar a rede cegunha no Brasil, que tem excelentes resultados. E o mais importante, desmascarar essa mentira, essa propaganda nazista, dizendo que morrem milhares de mulheres por aborto ou aborto clandestino no Brasil. Já vimos aqui, que em torno de 12 por ano, conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e divulgar amplamente as várias consequências orgâneas, psicológicas, psiquiátricas e espirituais negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. Tem as várias fontes aqui. Procurem a palestra da doutora Isabela Mantovani, na audiência pública no Senado. Tem lá no YouTube também, sobre os números verdadeiros do aborto, o que aconteceu com a gente. Quem quiser, no nosso site tem esses mitos do aborto, nazarenofeitosa.com.br. Então, deixar aqui o nosso abraço, lembrar de Jesus, deixar vir a mim, as criancinhas e não as impeçais. E Maria de Nazaré, quando o anjo então lhe diz, alegre-te Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e dará-los a um filho e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o filho do Altíssimo. E com a resposta daquela criança, ela devia ter 13, 14, 16 anos de idade. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme a sua vontade. Então, lembrando de Maria de Nazaré, vamos terminar com a poesia de Amaral. Ela até já se viu como prece, vai fazer a prece ainda, não é? Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhor, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime. Então a gente devolve a palavra à mesa diretora, agradece pelo tempo adicional, muito obrigado. A gente agradece, lembra apenas o apisozinho, finalzinho mesmo, rapidinho. Eu esqueci de colocar no slide, é a nossa décima marcha nacional Defesa da Vida, que a Fedef está participando, ajudando, lá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 14 horas, lá no Eixo Monumental, a concentração em frente à Torre de TV, no dia 30 de maio, uma terça-feira, duas da tarde. Fale com o seu chefe, peça para liberado do serviço, depois você compensa as horas, ele tem um dever de lhe atender, porque você pode alegar o motivo religioso. Então, dessa Marcha Nacional pela Vida contra o Aborto, o movimento Brasil Sem Aborto. Sigam nas redes sociais, Brasil Sem Aborto, Facebook, Instagram, e no site que está atualizado, brasilseaborto.org. Ok? Legenda Adriana Zanotto